Sabe o que eu tenho aqui em minhas mãos? O seu melhor amigo na hora da limpeza pesada de vidros. É, vai ficar fácil, fácil, quer ver? O Noviça Mop Limpa Vidros é ideal para limpar todos os vidros da sua casa. Com cuidado e praticidade, protege as suas mãos de produtos químicos e alcança os cantos mais difíceis devido ao seu cabo extensor e a sua flexibilidade. Ele é dois em um, lava e seca. A manta de limpeza profunda a lava e o rodo permite que você finalize a limpeza com a secagem dos vidros. Você consegue fazer a limpeza de janelas na área externa com toda a segurança. Ah, e tem refil! Missão cumprida, rápido, prático, mãos preservadas e ainda sobra tempo para mim. E vai sobrar para você também.